Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje é sobre ortografia. E aí é o seguinte, pra poder trabalhar ortografia, não adianta se apegar a regras fixas da língua portuguesa. Até mesmo porque a nossa língua, ela vem da língua latina. Então pra eu saber exatamente toda a origem, toda a formação de uma palavra, eu deveria saber a língua latina, eu deveria saber latim. E não é o caso. Então a gente vai se apegar a alguns macetes, mas a melhor dica que eu tenho pra te dar é na verdade trabalhar a sua leitura de forma atenta. Afinal de contas, a gente às vezes faz uma leitura muito dispersiva. A gente visualiza palavras que a gente até não tem um certo conhecimento sobre aquele conceito, ou então que a gente não sabia como aquela palavra era escrita, e a gente olha e não dá a mínima. Mas você que está fazendo concurso, tem de ser diferenciado. Então na hora que você visualizar uma palavra, opa, caramba, eu não sabia que se escrevia assim. Você tem de pegar aquela palavra e anotar. E caramba, eu não sei o significado desta palavra. Você tem de pegar, anotar e na mesma hora pegar um dicionário e ver o significado. Então meu companheiro, você é diferenciado. Você não pode deixar passar batido coisas importantes. Então você tem de se preparar o tempo todo. Então acompanha aqui comigo, pra que a gente possa absorver. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar os principais conceitos, não só de ortografia, como de semântica de algumas palavras, pra que no dia da prova, você arrebente com aquelas questões que sempre cobram. A gente sabe que normalmente as bancas trabalham os mesmos conteúdos. Então pode ter certeza que a gente tem um direcionamento específico para o que você vai encarar. Então acompanha aqui comigo um estudo dirigido rápido. Olha como eu disse a vocês, questões de ortografia avaliam a escrita das palavras e exigem muita atenção à leitura das alternativas. Então mais do que o conhecimento, ele também vai exigir a sua atenção. Porque às vezes é uma bobeirinha. É um S que deveria ter sido colocado e o camarada colocou um Z. É uma estrutura que deveria ter um X e o cara vai e coloca um S. Então é coisa boba, é coisa pequena. E principalmente aquelas dúvidas frequentes. Isso é que cai muito em prova. Se é mal com U, mal com L, onde, aonde, de encontro A ou encontro D, o uso do porquê. Então tudo isso a gente vai trabalhar. Agora aqui, não é exatamente regras para ortografia. Esse é um assunto que só se aprende com muita leitura. Então é realmente, é um hábito. E é um hábito de leitura com atenção. Há porém alguns macetes que podemos usar para identificar algumas letras em determinadas palavras. Além de vocábulos que sempre são cobrados em provas. Quem são esses vocábulos? Aqueles que eu acabei de citar aqui agora. Em que são dúvidas frequentes que o camarada fica. Nossa, como é que eu faço isso? Só que é o seguinte. Aí é que mora o pulo do gato. Normalmente quando a gente estuda a língua portuguesa, tem diversos tipos de candidatos. E alguns não dão atenção devida para a parte da ortografia. Acho isso daqui muito tranquilo, muito básico. E acabam não estudando. Aí o aluno prioriza apenas a análise morfossintática. Que é um grande calcanhar de Aquiles para muito aluno. E ele deixa de lado isso daqui. E não pode fazer isso. Afinal de contas, isso também acontece com o candidato que vai fazer um concurso para matemática, por exemplo. Hoje, você está trabalhando numa alçada de concurso público. Mas se você, normalmente o homem, trabalhou quando era mais jovem numa pegada de concurso militar, você vai lembrar. Os meninos que fazem prova para colégio militar, para escola naval, para o colégio naval, eles sabem demasiadamente a matemática tradicional. Aí eles resolvem questões dificílimas. Mas pegam uma questão simples e dá para esse cara. Ele às vezes tem dificuldade. Ué, mas como assim? O camarada é capaz de resolver uma questão extremamente difícil? E ele tem dificuldade com a questão fácil? Porque ele não se prepara para aquele tipo de conteúdo. Ele não está adaptado àquele tipo de conteúdo. E é por isso que você que está agora estudando a língua portuguesa ou qualquer outra disciplina para a tua prova do cargo do concurso público civil, você tem que estudar sempre todos os conteúdos. Eu fico vendo, normalmente, o camarada vai fazer uma prova. Eu tenho muito contato com o aluno presencial. Aí ele vai, olha, tem seis matérias. Ele acha que tal matéria é mais importante. E aí ele comete um erro grande. Ele estuda apenas aquela matéria. E ele deixa de privilegiar cinco outras matérias. Caramba, ele vai passar? Obviamente não. Só vai passar quem estudar às seis. E com igual importância. Agora, é claro que se você já vem há algum tempo se preparando numa pegada e vai fazer um concurso que cobra uma disciplina diferenciada, mas você já está preparado através das outras, aí você vai dar uma prioridade aquela para poder dar uma levantada e ficar no mesmo patamar das outras. Mas eu não posso deixar nunca de estudar nenhum assunto do meu conteúdo. Beleza? Então, acho que eu já dei muito papo aqui agora. Vamos cair para dentro. Gente, a primeira coisa que a gente vai trabalhar são as palavras que tem esa com s e esa com z. O que a gente vai definir aqui agora? Esse esa com s, ele é um adjetivo. E esse esa com z, ele é um substantivo. Então, quando eu falo natureza, natureza é um adjetivo ou é um substantivo? Natureza é um substantivo. Então, natureza, este esa será com z. Agora, continua aqui. Portuguesa é a mulher que veio de Portugal. Então, a mulher portuguesa, esse português está adjetivando a mulher, está qualificando, caracterizando. Então, funciona como um adjetivo. Então, portuguesa aqui, é com s. Língua portuguesa. Portuguesa é a característica da língua, é o adjetivo da língua. Então, é um esa com s. Continuando a pegada. E a palavra calabresa, Sidney? E aí, como é que funciona? Olha que parada bacana. Olha, a linguiça calabresa, ela é uma linguiça que veio da Calábria, uma região que tem na Itália. Então, se a mulher portuguesa, que é a mulher que veio de Portugal, e este português adjetiva a mulher, e, portanto, vai ser escrito com a letra S, a linguiça calabresa, que é aquela linguiça que veio da Calábria, esta calabresa está adjetivando, caracterizando a linguiça, para mostrar a origem daquela linguiça. Então, mais uma vez, também será o quê? Com s. E continuando a pegada aqui. E a palavra beleza? A palavra beleza? A palavra beleza, ela é um substantivo. Então, será escrita com z. Viu? É algum bicho de sete cabeças? Não, é tranquilo. Agora, e a palavra que é escrita com ex, seja com s ou com z? A pegada é a mesma. Quando for com s, será um adjetivo. Quando for com z, será um substantivo. Então, palidez. Palidez é um substantivo. Então, é com z. E francês? Se a mulher é portuguesa, o portuguesa é um adjetivo, o homem francês, por exemplo, pão francês, vai funcionar também como um adjetivo. Então, será francês com s e com esse acentozinho bonitinho aqui que a gente conhece, que é o acento circunflexo. Agora, continuando aqui. E o burguês? Homem burguês? Também não está adjetivando? Então, mais uma vez, será com o quê? Com s. E continuando a pegada aqui. Pequenês. Vem de pequeno. Então, é um substantivo. Um substantivo abstrato, até no caso. Então, aqui é com z. Pequenês. E pequenês? Se pequenês é proveniente a palavra pequeno, pequenês é aquele cara que veio de Pequim. Então, se o homem que veio da França é um homem francês e serve como adjetivo para caracterizar aquele homem, o homem que veio de Pequim, ele vai ser trabalhado também como adjetivo. Então, pequenês é com s, porque é um adjetivo. Ok? Então, vamos continuar agora a nossa brincadeira. Olha aí, ó. Isar com s e isar com z. Este isar com s, ele é um falso sufixo. É, na verdade, uma palavra que já tem o s, a palavra primitiva, que dá origem a esta palavra aqui. E agora, eu apenas faço o acréscimo da terminação verbal ar. Agora, e a palavra em que eu vou colocar o isar com z? Esta palavra, ela não tem o s. Ela, inclusive, nem sua palavra de origem, ela não tem sequer o z. Ela é uma palavra que não tem essa estrutura do zar ou do z. Ela tem apenas a sua origem primitiva. E aí, eu vou colocar um algo a mais. Eu vou colocar esse zar todo. Ele é o verdadeiro, ó. O verdadeiro sufixo. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Clarepinho. E aí, gostaram da aula? Realmente, um professor diferenciado. Somente aqui no LAC Concurso, você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Prédio e tal. A banca já foi selecionada. É a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de 30 reais. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC. Venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.